Esse quiabo aqui, vou fazer ele sem gordura, com um pouco de copa-lombo que já está pronto, mas vou mostrar como faz o quiabo sem gordura, beleza? Então, vou colocar aqui um pouco de alho com sal, aí a gusca, cada um põe a quantidade que gosta. Vou dar um mexidinho aqui, pode pegar o quiabo e já colocar. Esse quiabo é um pouco diferente, é difícil achar ele no chacolão, eu colhi no meu quintal mesmo. Aí, vai mexendo aqui, bastante, até ele secar um pouco. Vai tritando ele, vai mexendo para ele não queimar, pode deixar o fogo baixo. Aqui, vocês podem ver que ele já está bem murcho, e aí, na medida que ele vai secando, ele vai cortando a barba por si só. E eu falei sobre esse quiabo aqui, que eu colhi no meu quintal, mas é o seguinte, você pode fazer com outro quiabo também, qualquer quiabo. Pessoal, aqui ele já está quase bom, ele já tem uma carninha aqui, daqui a pouco eu vou misturar a carne aqui no meio. Essa carne que eu estou usando é cocolombo, mas aí vocês podem usar costelinha, frita, pode colocar frango, aí fica a critério. Mas eu vou usar essa cocolombo que já estava aqui pronta. Aí eu vou aproveitar e colocar no quiabo, beleza? Daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar. Pessoal, geralmente eu gosto de usar um truco, você pode colocar ou tomate em cereja, ou então tomate normal, ou então pingar um pouco de limão. Aí eu vou pingar aqui alguns gotinhos de limão, que ajuda também a cortar essa barba. Não precisa ser muito, pode ser bem um pouquinho. Pessoal, como eu tenho aqui um pouco de tomate em cereja, quem não tiver não tem problema, mas como eu tenho aqui eu vou acrescentar aqui no quiabo. Quase pronto, vou deixar dar mais uma cozinhada aqui. Pessoal, então tá aqui o quiabo tá pronto, tá cozidinho, não ficou com barba, pode observar, muito pouquinho mesmo. E agora eu vou misturar essa carninha aqui que eu falei, é cocolombo, mas aí você pode usar se você tiver aí, frango, costelinha de porco. Então, todas essas dão certo. E aí, dá uma misturadinha aqui. Eu gosto muito de cebola também, cebola de cabeça, cebolinha de folha, então eu tenho aqui também, da minha horta também, eu vou colocar um pouco aqui em cima. Então, pessoal, é isso aí. Agora eu vou montar o prato e já volto pra mostrar como é que ficou. Então tá aí, pessoal, o prato tá pronto, o quiabo ficou bem bacana, sem barba, entendeu? Quem não gosta, né, com barba, é fazer dessa forma que eu fiz, é, fica bacana. E eu vou dar uma provada aqui pra ver se ficou bacana mesmo. Vamos lá. Hum, muito bom. Pode fazer que fica bom demais.